Música Sea of Thieves é o novo simulador de pirataria da Rare em parceria com a Microsoft No jogo você e uma tripulação de amigos vão caçar tesouros Música Batalhar caveiras Música Navegar nos sete mares enfrentando terríveis tempestades Música Travar intensas batalhas navais contra tripulações de outros jogadores Música Tudo isso em uma tripulação sua de até 4 pessoas dentro de um server que comporta até 20 pessoas Sea of Thieves é exclusivamente um jogo multiplayer online não contendo função single player e é exclusivo do Xbox One e PC O lançamento do jogo está previsto para dia 20 de março, então não perca tempo e compre o seu Sea of Thieves Links para compra na descrição Música 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 Música